Agora vamos com informações relacionadamente à saúde. A população aguarda ansiosamente o primeiro centro de reabilitação em Porto Velho ser inaugurado. É isso mesmo. Contagem regressiva próximo dia 3 de abril. O Hospital de Amor recebe aí esse complexo do centro de reabilitação em Porto Velho. A reportagem é de Xero Amaral, imagens de Jônisson Cruz. Acompanhe. Mais um sonho que se tornou realidade para os rondonienses. O primeiro hospital de reabilitação do estado está prestes a ser inaugurado. A obra de 10 mil metros quadrados foi executada graças aos recursos de emendas parlamentares. Olha, nós estamos muito felizes em contagem regressiva para inaugurar o nosso centro de reabilitação aqui de Porto Velho, que é o primeiro do estado de Rondônia, a CR4, que é o mais avançado. Investimos aqui 32 milhões e meio de reais. E o que significa essa obra? Muito mais do que uma obra imponente, que é uma obra de 10 mil metros quadrados, é uma obra que vai trazer dignidade a milhares de pacientes com deficiência que nós temos do estado. Nós vamos trabalhar aqui com pessoas com deficiência motora, visual, neurológica, auditiva, múltiplas deficiências e dar a dignidade que elas precisam. A deputada federal, Silvia Cristina, apresentou as obras à nossa equipe. Informou que são aproximadamente 32 milhões em investimentos. Desses, 13 milhões são de equipamentos considerados de primeira linha. Para ela, é um grande avanço no setor da saúde em Rondônia. Desses 32 milhões e meio investidos, 13 milhões são só de equipamentos. Equipamentos revolucionários, que vieram da China, que vieram do Chile, da Suíça, para que nós possamos caminhar a passos largos para recuperar o tempo perdido. Então, esses equipamentos são os mais modernos e aqui a gente tem certeza que esse centro, que vai ser o mais avançado da América Latina. Os equipamentos que eu estou falando para vocês, só tem em São Paulo e vai ter aqui, aqui no nosso estado de Rondônia. Então, a gente está muito feliz em saber que, segundo o IBGE, são mais de 200 mil pessoas com deficiência e essas pessoas que hoje têm que caminhar 3 mil quilômetros para ir lá para o Saracubixec, que é uma referência que eu sou apaixonada, mas que, de fato, nós vamos encurtar caminhos, deixar uma tecnologia ainda superior à disposição dos rondonienses, que merecem de tudo do melhor. Para o Conselheiro Estadual dos Direitos de Pessoas com Deficiência, é de extrema importância esse centro de reabilitação, pois ajudará não só o nosso estado, mas como os vizinhos também. O Hospital de Reabilitação da Amazônia é um hospital inovador, vai trazer modernidade, qualidade para as pessoas com deficiência aqui da nossa região. Eu acredito que vá além, os estados vizinhos, os países vizinhos, um hospital que tende a trazer uma qualidade de atendimento que as pessoas daqui não conseguiriam ter se não viajasse para fora. E eu acredito que esse acesso à pessoa com deficiência nessa unidade vai permitir uma melhor qualidade de vida em todos os seus aspectos, emocionais, auditivos, físicos, intelectuais e outros. O contexto social fica bem evidente com a necessidade desse atendimento e a pessoa estando aqui dentro de uma maneira mais fácil. Nós temos a certeza que essas pessoas terão um excelente atendimento. A inauguração será no dia 3 de abril, no Hospital do Amor, que fica localizado na BR-364. A deputada reforçou o convite e estendeu para toda a população. Eu quero agradecer especialmente a REMA pela oportunidade de estar conhecendo, mesmo antes, para anunciar o que a população a partir do dia 3 de abril vai contar. Nós vamos então, dia 3 de abril, inaugurar aqui mesmo, junto com o Hospital do Amor, é um prédio grande e bonito, o centro de reabilitação onde nós estamos investindo aqui para cuidar de pessoas com deficiência. Seja o nosso convidado especial. Eu não tenho dúvida que vocês vão se surpreender com o que terá a disposição dos pacientes com deficiência aqui no estado de Rondônia. Parabéns, povo de Rondônia, população de Porto Velho, de todo o nosso estado de Rondônia, por dar esta oportunidade de reeleger a deputada federal Silvia Cristina. Eu tenho que fazer jus aqui, Silvia Cristina, que tem a sua bandeira relacionadamente na área da saúde e fazendo esses investimentos de mais de 30 milhões de reais, recursos de emenda parlamentar da deputada federal, que está fazendo esse investimento no Hospital do Amor aqui da Amazônia, o primeiro centro de reabilitação em Porto Velho. A estimativa é que mais de 200 mil pessoas estejam necessitando, precisando de um centro de reabilitação aqui na capital Porto Velho e que precisa se deslocar para outros estados, como o Hospital Saracobixeque, que é uma referência nesse trabalho de reabilitação. E o primeiro centro de reabilitação já tem data para a inauguração aqui na cidade de Porto Velho, próximo dia 3 de abril, no Hospital do Amor, aqui na capital. São investimentos em equipamentos de modernização de tecnologia. São mais de 13 milhões de reais. Então, parabéns, deputada. Há que todos fizessem um trabalho relacionadamente, pensando no povo, na população, com esses investimentos, com esses investimentos aí na área da saúde. E parabenizar a nossa equipe de reportagem, que esteve lá, imagens que você confere aí do nosso repórter cinematográfico, o Jônisson Cruz, o Xero Amaral. E a gente vê aí esta conquista, esse sonho sendo colocado em prática, em realidade. E a gente observa que a deputada federal, Silvia Cristina, está muito satisfeita e se sentindo realizada em poder retribuir para a sociedade, para a população, o que foi lhe concedido nas urnas. Parabéns, deputada federal Silvia Cristina. Não tenho aqui palavras para expressar a minha gratidão a essas pessoas que estão necessitando, precisando de um centro de reabilitação. E agora, o sonho se tornando realidade, entregando para a população do nosso estado, aqui na capital Porto Velho, no Hospital de Amor da Amazônia, esse centro de reabilitação e inauguração no próximo dia 3 de abril. Parabéns. São as informações, os destaques relacionadamente à saúde, que você confere também aqui no seu programa Rota Notícias.